Oi galera, tudo bem com vocês? Hoje é a nossa terceira unidade da nossa disciplina de parasitologia e imunologia e como tema da nossa aula de hoje nós vamos ter os artrópodes que são parasitas e que são vetores e também em seguida nós vamos ver sobre os exames laboratoriais, os diagnósticos laboratoriais para conseguir chegar à conclusão de qual parasitose que aquela pessoa está sofrendo, qual doença aquela pessoa está enfrentando, quais são os tipos de exames laboratoriais que são feitos, quais são os mais usados para descobrir se aquela parasitose é vinda de um protozoário ou de um euminto, de um verme ou de um artrópode, então quais são as formas de diagnóstico que nós vamos encontrar aí nessa área de análises clínicas, beleza? Então bora lá! Bora! Para começo, para o nosso primeiro tópico aqui, vamos falar primeiro um pouquinho sobre os artrópodes, aqueles artrópodes que são parasitas e os artrópodes que são considerados vetores de doenças. Eu vou deixar linkado mais dois vídeos sobre isso, sobre artrópodes, quero que vocês assistam, mas para nós vermos a diferença desses dois, quando que o artrópode é parasita e quando que ele é vetor. Para ele ser parasita, ele tem que ser o causador daquela enfermidade, ele tem que ser o causador daquela parasitose, causador daquela doença que aquele hospedeiro vai sofrer por conta da existência dele, porque ele vai estar ali sugando, vai estar ali vivendo às custas daquele hospedeiro, né, através do roubo que ele faz ali das suas energias, né, que ele vai acabar catando os nutrientes daquele hospedeiro para ele sobreviver e deixa, né, o hospedeiro em desvantagem. Esse tipo de artrópode, que é o próprio parasita, ele é o parasita, ele não precisa de um outro alojado ali no corpo dele, que ele só está carregando, ele é um ectoparasita, no geral ele é um ectoparasita que vai se alojar no corpo, né, na parte externa do corpo daquele hospedeiro e através do sangue ele acaba, né, geralmente são hematófagos que se alimentam de sangue, então através do sangue ele vai acabar picando ali ou ficando até aderido na superfície ali da pele daquele animal, inclusive até do ser humano mesmo, e ele vai acabar sugando o sangue daquele indivíduo, daquele hospedeiro e através do sangue ele acaba obtendo os nutrientes, né, que são necessários para a vida dele. Por exemplo, nós vamos ter uns exemplos bem comuns, que às vezes a gente acaba esquecendo, né, o carrapato, a pulga, o piolho, né, carrapato e pulga aí bem comuns nos nossos animais de estimação e o piolho bem comuns nos seres humanos. Apesar que vocês já repararam que as crianças de hoje em dia nem piolho tem, como a gente vai confiar numa geração que nem tem piolho? Diz pra mim, só eu que fico com essa dúvida, porque olha, eu fico pensando assim, gente, como que as crianças de hoje não tem piolho? Menino, tu tá cheio de piolho, ó, pisteado de pulga, tiricutico, lêndia. Vixe mãe, e agora? Ó, do jeito que tá aqui, é perigo tu morrer. Oxi! Já pensou passar no jornal, menino morre por causa de pulga severa, lêndia assassina? Não, eu não quero morrer, não, mãe. É brincadeira, menino, vai e fresco. Hum, você... Eu, pelo menos, eu era uma criança piolhenta, eu sempre fui cabeluda, eu sempre pegava piolho, tinha um sangue doce pro piolho, minha mãe falava desse jeito, eu usava esse termo. Essa menina, tem um sangue doce pro piolho, lasca o pente fino. Hoje em dia a gente quase não vê, tá? Mas aí tem uma atividade até sobre isso, comentando sobre essa questão aí dos piolhos, né? Cadê eles? Eles sumiram? Onde eles estão? Hoje, no Globo Repórter. Por onde andam, o que fazem, né? O que eles andam comendo, se eles não estão mais na cabeça das crianças, ou pelo menos em bem menor quantidade. Antes a gente ouvia falar bastante, né? Ah, falando pelo piolho, na escola tinha inspeção do piolho, as professoras, né? Ah, hoje é dia de olhar a cabeça, cuidem da cabeça que a gente vai olhar, gente. Aquilo era uma humilhação, aquilo não tem nada a ver com a pedagogia do oprimido, aquilo era a pedagogia do opressor mesmo. Mas, prosseguindo. Então, quando eu falo que os artrópodes são parasitas, eu vou estar falando desses ectoparasitas aí que nós já conhecemos, e muitas vezes, né? Passa batida e a gente nem considera eles como parasitas, acho que eles só estão pairando sobre as nossas cabeças, ou sobre os pelos dos nossos cachorros. Vamos lá pros artrópodes que são vetores. Gente, quando o artrópode é vetor, ele não é um ser vivo que está ali sugando a energia do outro pra sobrevivência dele, ele só está carregando no corpo dele, é um hospedeiro intermediário, ele está carregando no corpo dele um parasita, né? O real parasita, e ele vai simplesmente no que ele faz ali no cotidiano, né? Ah, ele se alimenta de sangue, se alimenta de sangue. Ele está com um parasita no seu corpo porque ele se alimentando de sangue de uma pessoa contaminada, né? Geralmente, as vias de contaminação são assim na maior parte. Claro que vai ter suas peculiaridades, por isso que vocês têm que assistir o vídeo específico lá. Aí ele foi, picou uma pessoa pra se alimentar de sangue, aquela pessoa já estava com parasita. Então, ele automaticamente, ele também ficou com parasita dentro do corpo dele. Ele vai se alimentar de uma outra pessoa e acaba depositando esse parasita, porque ele já está infectado também daquele parasita nessa outra pessoa que não estava contaminada. A gente tem que cuidar com todos, não dá pra reconhecer. Mas não é ele o causador, ele só está carregando, ele está fazendo o transporte, que por acaso ele também está com aquele parasita no seu corpo, porque ele estava ali corriqueiramente fazendo o seu trabalho diário, que é se alimentar do sangue das pessoas e acabou se alimentando do sangue de uma pessoa contaminada, tá bom? Nós vamos ter, como exemplo de artrópodes, que são vetores de parasitose, um para os nematódeos, que é aqueles que vão carregar o parasita que vai desenvolver a doença da filariose, também conhecida como elefantíase, que vai acabar causando um grande dano ali aos vasos, ao sistema linfático do corpo humano e a pessoa simplesmente aquela região que foi atingida, ela vai acabar tendo uma grande concentração de retenção de líquido ali e ela vai ficar completamente inchada. Nós vemos muitas fotografias em livros didáticos da perna, mas pode atingir outras áreas do corpo, às vezes acontece até no seio e aquilo vira algo estrondoso de grande por conta da retenção de líquido que vai formando ali no sistema linfático, que é a ação daquele parasita que é um nematódeo, a filária ela é do grupo dos vermes, dos nematódeos, que é o mesmo grupo que abriga a lombriga, que são os vermes de corpo cilíndrico. Outros exemplos vão ser relacionados a protozoários, já não são mais aos almintos, são a protozoários, não são mais a vermes. E doenças causadas por protozoários que chegaram até a pessoa através de um artrópode. A doença de Chagas, nós temos lá o barbeiro, que do barbeiro é até bem interessante que ele pica e ele libera suas fezes naquele hospedeiro e o protozoário da doença de Chagas vai estar ali nas fezes do barbeiro. Então ele acaba picando, formando um orifício na pele da pessoa, né, e ele já recebe esse nome porque geralmente ele pica no rosto. Então ele vai picar, vai formar um orifício, quando ele libera as fezes, né, realmente que caga na sua cara. Que bosta! E quando ele libera essas fezes, essas fezes vão adentrar dentro ali desse orifício que já foi formado e vai atingir aí a sua circulação, te deixando contaminado com esse protozoário que causa a doença de Chagas, tá bom? A malária é outro exemplo de doença parasitária que chega até o ser humano através também da picada de um artrópode, tá? Um mosquito. E a leishmaniose também, que é uma outra doença causada, né, por um protozoário, leishmania. E essa doença, ela também chega até o seu hospedeiro através de um artrópode, tá bom? Através da picada de um mosquito. Então nós vamos ter essas doenças que são transmitidas por artrópodes, né, que os artrópodes são os vetores. E como doenças que os artrópodes são os próprios parasitas, nós vamos ter principalmente as doenças causadas por carrapados, pulgas, né, animais no geral, e em piolhos, né, que também são animais no geral, mas nós até já sofremos aí dessa doença parasitária que nós chamamos de pediculose. Apesar que ninguém usa isso não, só fala assim, ah, a criança tá pior, ele cria as piolenta, né, só fala assim. Aí vocês podem estar se questionando, e as outras doenças, né, que chegam até o ser humano através da picada de mosquito. A dengue, por exemplo, né, que é tão falada, tão, né, assim, as campanhas são tão divulgadas, né, por todos os recursos midiáticos que nós temos aí, ela não chega até o nosso corpo através da picada de mosquito? Chega, mas a dengue, ela também, o inseto também ali é um vetor, ele está abrigando o vírus no seu corpo, e ele vai levar esse vírus para outro corpo que ele vai picar simplesmente para se alimentar. A fêmea, né, que faz esse trabalho. Só que ela não é considerada uma doença parasitária. Eles são parasitas? São, mas são parasitas intracelulares, tá? Nós vimos isso na nossa primeira aula, beleza? Pronto. Nosso próximo ponto da aula de hoje é... A ação sobre o hospedeiro e o diagnóstico laboratorial dos principais eumintos, né, os vermes, os protozoários e os artrópodes, né, que atingem o homem no Brasil. Então, nós vamos falar de que forma que se descobre que a pessoa está com aquela doença, né, infecciosa parasitária. Também vai ter linkado aqui para vocês um vídeo com várias imagens, né, muito bom, assim, é bem específico de análises clínicas mesmo, falando desses métodos que são utilizados para descobrir se aquele indivíduo está com uma parasitose, qual parasitose ele está, tá bom? Mas eu também vou comentar um pouco disso aqui agora com vocês, mas depois não deixem de assistir esse vídeo que ele está falando lá bastante coisa interessante também e alguns dos métodos ele fala de uma forma um pouquinho mais específica, certo? Fala em parasitose. Geralmente a gente lembra das parasitoses intestinais, né, e a gente já lembra da forma que descobre se você está com aquela parasitose, se você está com aquele verme, se você está com aquele huminto, né, e aí através do exame de fezes, tá? Mas ele não é a única forma de diagnosticar se a pessoa está com aquela doença parasitária infecciosa, né, no caso das intestinais sim, né, ele é a forma mais utilizada, mas vamos ver aí que tem até outros métodos, porque algumas verminoses, alguns parasitas, eles não são, né, facilmente encontrados nas fezes. Vai depender também muito ali do analista clínico que vai estar analisando. Mas antes de tudo, né, antes de prosseguir, vamos falar um pouquinho da importância do analista clínico, do bioquímico, né, pode ser um bioquímico, pode ser até um biólogo, né, eu tenho especialização em análises clínicas, nunca trabalhei na área da saúde, assim, nunca foi minha intenção, mas é bem bacana, assim, conhecer, né, a forma que é usado, né, a forma que é feita os diagnósticos, né, as inovações que tem aí nessa área, como essa área é importante e como ela é desvalorizada devido a sua importância, ela tem uma desvalorização também. Aí a gente fica até mais consolado, né, porque não é só o professor que é desvalorizado no Brasil. Mas vamos lá. Pense comigo, se você sente algum sintoma, você vai primeiramente até o médico. Legal. Só que você chega lá no médico, ele vai pedir pra você descrever o que você tá sentindo e a primeira coisa que ele vai fazer, né, se ele ver que é algo, assim, mais específico, que ele não consegue ali, né, te ludibriar, falar, ah, é uma virose, né, isso é uma virose. Aí a gente fica assim, meu Deus, você que sabe que virose são doenças causadas por vírus, aí você fica pensando, gente, é uma virose. Mas será que é uma AIDS? Será que é uma dengue, né? Será que é uma gripe? Será que é... Tem várias doenças, né, causadas por vírus. Aí você fica pensando assim, qual dessas será que eu tô? Porque eles falam assim, virose? Porque a pessoa relata, ah, eu tô com febre, diarreia, vômito, sem apetite. Ah, é uma virose. Beleza. Mas aí, assim, geralmente não vai muito a fundo pra descobrir qual virose que é, né? E aí nós estamos agora com uma nova virose aí, né, que tá fazendo a gente ficar em isolamento social já há um ano. E daí as pessoas ainda não conseguem parar pra pensar como uma virose não é tão simples assim, né? Nem sempre ela pode ser tratada de forma tão simples assim. Mas no geral, né, se a pessoa tiver com sintomas assim, ah, é uma virose, ele vai te passar remédio pros sintomas que você tá sentindo. Tá com febre? Vai te passar um remédio pra febre, né, pra amenizar essa febre, tá com dor? Vai te passar um remédio pra dor, um analgésico, né? Mas não vai a fundo, né? Mas se os sintomas persistem, ou se são sintomas muito específicos, ele vai ter que pedir o quê pra essa pessoa? Pra ele saber o que que é, pra ele dizer o que que é. Ele não vai dizer na primeira consulta porque ele tem que pedir o quê pra pessoa. Exames. E quem é que realiza esses exames? Quem é que descobre? Quem é que realmente chega até o diagnóstico? É o médico? Não. É o analista clínico que fez o exame. Porque quem teve que coletar o material, quem teve que fazer todo o procedimento, quem teve que seguir todo o roteiro ali da melhor forma, né, do melhor método a ser seguido pra descobrir que doença era aquela foi o analista clínico, né? É claro que nós vamos ter aí outros profissionais, né? Então, dependendo, né, o sintoma que aquela pessoa tá sentindo, ele vai ter que, né, passar pra ela, pra ela ir até outro estabelecimento ali que ela realiza outros tipos de exame, né? Não apenas esses exames que nós vamos tratar hoje, porque nós estamos falando de doenças parasitárias. Mas, enfim. Ele vai solicitar que ela realize algum tipo de exame pra daí ele dar o diagnóstico final. Então, quem é que ganha o mérito? O médico. Quem é que é o esquecido? É aquele que trabalha lá no laboratório. O analista clínico, o bioquímico, ele é o esquecido. Mas ele é a peça fundamental, né? Porque sem aquele diagnóstico ali, se ele errou em alguma parte ali, em alguma etapa ali dos procedimentos que ele tinha que seguir pra realizar um exame, e acaba, né, aquele resultado daquele exame, ele está equivocado, ele não está correto por causa de alguma falha desse analista, desse bioquímico, aí ele vai ser lembrado. Aí todo mundo lembra, ah, que o laboratório não presta. Não faz lá, porque eu fiz lá, deu negativo, fiz no outro, deu positivo, fiz no outro, deu positivo de novo, tá aquele lá que tava errado, aquele lá não presta. Aí quando acontece uma cagada, aí ele é mundo coitado. Mas no geral, ele é esquecido e ninguém lembra dele. Então essa importância aí é bom, é bom lembrar, tá bom? Então vamos lá. No exame de fezes, né, geralmente, vai ser passado por vários processos, vocês vão até ver nesse outro vídeo que eu vou deixar aí, é usado muito o processo de centrifugação, né, pra que a gente, você não vai usar todas as fezes que a pessoa levou, né, pra ser analisado no microscópio, pra você ver se ela está com alguma verminose ali, se ela está com algum parasita ali. Então você vai usar apenas uma amostra bem pequena, né, que você vai fazer ali a sua lâmina com ela, pra ver, né, e então é feita uma centrifugação, geralmente, tem outras formas também, pra que a parte sólida, ela fique embaixo e fique uma parte líquida, que naquela parte líquida ali, que vai ser utilizado gotas, pra analisar no microscópio, pra ver se a pessoa está com aquele parasita ali, que está tendo alguma dúvida, né, que ela tenha, porque se mandou fazer o exame de fezes, é porque o médico, ele tem alguma dúvida, né, entre qual parasita ali, entre qual verminose ali ela pode ter. Então, através dessas gotinhas que vai usar, depois da centrifugação, aí vai analisar no microscópio e vai tentar visualizar ali, ou o ovo daquela verminose, ou até o próprio, o próprio verme, né. Por mais que o exame de fezes, ele seja assim, ah, pra saber que está com o verme, tem que fazer o exame de fezes, mas tem alguns vermes que não dá pra ver, não dá pra visualizar, tipo, enteróbios vermiculares, o antigo oxiúro, a gente chamava de oxiúro, ele causa uma coceira anal, insana. geralmente crianças pegam muito, acho que nem muito oxiúro, e daí elas coçam, coçam muito, e às vezes por uma falta de higiene, ali um descuido, que criança geralmente é mais descuidada ainda, né, do que adulto, aí leva aquela mão na boca, leva um alimento ali na boca, sem ter lavado aquela mão direito, e ele coçou, o vermezinho acabou ficando debaixo da unha, e depois ele vai e engole o verme de novo, o verme vai parar no intestino, ele acaba liberando as fezes, e o verme não sai nas fezes, às vezes acha, mas muito difícil, geralmente não acha, porque ele fica colado ali, na região perianal ali, pertinho do ânus ali, ah, agora eu entendi, agora eu saquei, agora todas as peças se encaixaram, daquela criança, tá, aí tem algumas outras formas, tem uma fita agomada, que é tipo uma fita do profal, que as pessoas usam, e daí tem que colocar na região perianal dessa criança, tirar essa fita, colocar num tubo, e essa fita que vai ser visualizada, pra tentar encontrar, né, se essa criança tem mesmo, é, essa verminose, que é o enteróbio, os vermiculares, né, hoje chamado assim, mas, por muito tempo nós chamamos, chamávamos de oxiú, tá, é, um outro, um outro exemplo, né, de sangue, os exames de sangue, são muito usados, dá pra ser usado, asforologia, né, também centrifuga o sangue, aí a parte mais sólida, mais densa, vai ficar embaixo, em cima vai ficar a parte mais líquida ali, do plasma, tá, e através desse, desse, desse soro ali, que ficou em cima, essa parte mais líquida, é, nós vamos ter a idade aí, de equipamentos, é, de protocolos, de kits, que você já compra pronto, é, pra, pra analisar aquele soro, e ver se a pessoa, ela está ou não, com aquela verminose, né, geralmente no sangue, a gente vai olhar os protozoários, né, porque eles atingem o sangue da pessoa, é, a gente vai conseguir ver através do exame de sangue, pode ser através do soro ali, pegando aquele soro, e realizando algum teste com algum kit, que já vem pronto, com as instruções todas, pra serem seguidas, ou pode ser também por esfregaço, esfregaço também vai ser feito a lâmina, e aquela lâmina vai ser visualizada no microscópio, nesse vídeo que está linkado aí, pra vocês assistirem, inclusive, tem o, tem o, umas imagens, né, de microscópio aí, de alguns exemplos de protozoários, tá, de doenças aí, causadas por protozoários, doenças parasitárias. Aí nós vamos ter algumas formas mais sofisticadas, como, é, o método de ELISA, escreve, é, realmente assim, ELISA, com S, tá, como se fosse o nome mesmo, nome feminino. São, né, dessa denominação aí, que usa pra esse, pra esse método de diagnóstico, é referente a uma enzima, que é usada, e essa enzima, ela vai causar uma reação, né, no sangue, dessa pessoa, que ela deixou, colheu o sangue, o sangue vai colher do mesmo jeito, colhe ali com a agulha, né, colhe da veia, nunca colhe a artéria, se for a artéria de uma pessoa, vai espirrar sangue pra tudo quanto é lado, então colhe da veia, aí colheu o sangue da pessoa, e com o sangue, depois o analista clínico vai usar o método que ele tá acostumado, que é o mais adequado, que a pessoa pagou, enfim, aí ou esfregaço, ou é o soro que usa, porque ele tem algum kit específico ali, que dá pra, através daquele kit, né, muda a coloração, acontece alguma reação, que você consegue ver, se a pessoa tá com a, toca aquela doença ou não, até porque através do soro, lá no soro vai estar os anticorpos, a pessoa tá cheia de anticorpos, por plasmódio, né, ah, se ela tá cheia de anticorpos, plasmódio, é porque ela foi contaminada com o protozoário plasmódio, então essa pessoa, ela, com certeza, ela tá com malária, se os sintomas indicam pra isso, né, ela tá cheia de anticorpo ali, aqueles anticorpos, eles vão estar presentes no soro ali, do sangue, tá bom? Então, através disso, já consegue visualizar, então vai ter os kits específicos pra cada doença ali, vai ser utilizado, e qualquer pessoa pode manusear, é só ler o modo de usar, é bem simples, tá? Agora, já pra visualizar, esfregaço de sangue, microscópio, ou até mesmo, o que foi tirado com a fita, lá do enterobus, ou analisar, né, lâminas de fezes ali, depois de ser centrifugado, aí já precisa, a pessoa precisa ter um conhecimento, né, porque ela precisa conhecer, né, saber a diferença de um ovo pro outro, essas coisas, tá bom? A coisa que eu tava falando, que usa uma enzima, que é, que geralmente é a peroxidase, ela é introduzida, é, ali no, na plaquinha de Elisa, que eles utilizam, e ali vai colocar o soro daquele paciente, que foi colhido sangue, e vai ver se vai acontecer uma reação de antígeno, anticorpos, tá? essa, essa enzima, ela vai acelerar essa reação da ligação entre o anticorpo e o antígeno, antígeno é a coisa ruim que entra no seu corpo, se o seu corpo tem que produzir anticorpos contra o vírus do, do coronavírus, contra o covid-19, e é porque o covid-19 entrou dentro de você, então covid-19 é o antígeno, tá? e anticorpos é o que o seu corpo criou para te defender do covid-19, você foi picado por uma cobra, o veneno da cobra é o antígeno, é a coisa estranha que entrou dentro de você, é o elemento externo que entrou dentro do seu corpo para te causar uma doença, o seu corpo vai tentar produzir anticorpos para se livrar, né, daquele veneno, para você não morrer por conta daquele veneno, anticorpos é o que você produziu para tentar se livrar daquela coisa ruim que entrou dentro de você, tá bom? Aí através dessa enzima que é inserida, né, nesse tipo de diagnóstico ELISA, vai ter uma aceleração, porque as enzimas elas aceleram reações, né, dessa reação antígeno-anticorpo, né, então quando o anticorpo ele dá de cara com o antígeno, a reação dele é atacar, né, aquele antígeno para tentar destruir ele, aí, ah, tá com suspeita da pessoa, está com covid-19, por exemplo, então ele vai ali naquela plaquinha onde eu fui adicionado a enzima no soro da pessoa, do sangue ali da pessoa, porque naquele soro vai estar com anticorpos para o covid, aí na plaquinha vai colocar uma amostra do próprio covid, aí vai visualizar, né, se é dentro daquela quantidade de soro que foi colocado na plaquinha, se os anticorpos ali vão atacar aquele antígeno, se atacou é porque o corpo da pessoa está cheio de anticorpo daquela doença, isso vale para qualquer outra. tá bom? E também nós vamos ter os PCRs, tá, são os exames moleculares, também é mais atual, também é bem pouco usado para desvendar doenças na população, é usado mais para estudo mesmo, para pesquisa. Os PCRs, ele vai ser, vai fazer um processo aí reverso, no natural das coisas, né, no processo aí de duplicação, transcrição, tradução, nós temos o DNA, vai formar RNA, e o RNA, ele traduz, né, o seu código ali em proteínas, essas, né, são as reações que acontecem, o DNA, ele também se duplica para a divisão celular, enfim, só que daí, por exemplo, no teste do COVID-19 mesmo, dá para fazer esse de, esse de PCR, o que que ele vai fazer? Ele vai pegar e vai transformar o RNA dessa pessoa em DNA, então ele faz essa transcriptase reversa, ao invés de DNA virar RNA, ao contrário, ele pega o RNA e transforma em DNA, e também acaba aumentando a quantidade dessas fitas de DNA, então esse RNA que ele pegou e transformou em DNA, seria o RNA do próprio vírus, né, aí ele consegue recolher através do sangue da pessoa, é, um sangue mais rico, né, em DNA que foi convertido ali, que era o RNA do próprio, do próprio vírus que ele estava tentando analisar, e através disso ele consegue fazer análises mais minuciosos, né, sobre o código genético daquele, daquele indivíduo, daquele causador da doença ali que ele está querendo analisar, então essas são formas que a gente tem aí de diagnosticar exames no geral, né, mas que a gente vai usar para verminoses e para protozoários, geralmente vão se limitar mais aos exames de fezes, ou até mesmo o de fita gomada, e aos exames de sangue, seja ele de sorologia ou seja ele de esfregaço, tá bom? Mas em caso de dúvidas, me procurem, pesquisem mais sobre o assunto, é um assunto bastante legal, e assistam os outros vídeos, façam as atividades e até a próxima!